Vampeta, a gente abre falando aí desse Corinthians, Vampeta tá feliz da vida hoje, tava todo mundo apostando antes da bola rolar, as casas de apostas, igual você citou, no Vasco. O Vasco abre o placar, cede o empate. O Vasco faz 2x1, cede o empate. E depois o Corinthians consegue o 4x2, ainda mais do que depois que aconteceu em Itaquera, derrota por 5x1, nem o torcedor do Corinthians que tava, digamos assim, mais confiante, tava apostando num resultado com 4 gols pra cima do Vasco. Vampeta, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde, professor Vanderlei, Mauro, boa tarde a todos, né? A gente brinca assim, né, Pedro? A bolsa de valores, bolsa de apostas, né? Nenhum dos mais otimistas apostaria na Zebra, botando a Zebra, que é o que seria o Corinthians, né? Como foi também o Corinthians e Bahia aqui, eu acho que todo mundo ali, nos sites aí, que tem de aposta pelo mundo todo, botaria a vitória do Corinthians. E ontem, botaria o seu Januário, mesmo com o tabu que o Vasco tem de não ganhar o Corinthians por mais de 13 anos, né? Pelo que o Corinthians tomou a goleada de 5x1 do Bahia e Itaquera, todo mundo ali, bolsa de apostas, Vasco, 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 o Vasco ultrapassa o Corinthians, o Corinthians capaz de ir na próxima rodada, ou nessa rodada, já entrar na zona de rebaixo de amante. A matemática era toda essa. E aí começa o jogo. A gente estava aqui com o Zé Manuel, a gente estava trabalhando, fazendo o jogo. Três minutos de jogo, Vasco 1x0. E posto de bola e vai tocando. Com a punha lado. Com a punha lado. Quando pensou, o pessoal vai vir mais três, vai vir mais quatro. O Vasco hoje vai tirar a barriga da miséria desses 13 anos de jejum diante do Corinthians. Daqui a pouco o Romero vem e faz um gol do nada, um gol bizonho lá. Aí o Biedel vai tirar. Tudo complicado. Juliano cabeceia o Romero, faz um a um. O Vasco perde um pouco, retoma de novo o Vasco. Faz o 2x1, né? Com o seu atacante argentino. 2x1, parece que ia terminar o primeiro tempo. 2x1, Romero de novo. É Faiete, como é o meu nome? É Faiete. Não sai, o Romero dá condições para o Romero. O Lucas Veríssimo corrige o erro do segundo gol. 2x2. Volta, toma o terceiro. Aí eu me pergunto, indo para casa lentamente, professor. Indo lentamente, porque ontem no Tatuapé caiu um monte de árvore, viu? É um temporal... Não sobre o seu carro. Não, meu carro não, que estava aqui na Jovem Pan, na garagem. Isso. E aí estou indo lentamente para casa e digo, o Corinthians já está livre. Se livrou, graças a Deus, chegou aí aos 47 pontos, pontuação do São Paulo. Ao mesmo tempo, digo, o Corinthians já somou esses três pontos contra o Grêmio. Que era para ser o líder até então, se ganha do Corinthians naquele jogo. Será que o Vasco não é capaz também de ganhar do Grêmio lá? Porque todo mundo está passando assim, está auxiliando. Ah, agora escapou. Agora escapou. O Corinthians é que vai. O Bahia é que vai sair. O Bahia hoje está na zona de rebaixamento. Se o Vasco vai lá em Porto Alegre, e do jeito que está o campeonato aí, o Vasco dá um jogo para ser líder. Tomou 1x0 do Corinthians, com o Corinthians com a menina desde os 10 minutos. A situação, para mim, ficou mais feia de todos para o Vasco. Onde a situação melhor era dele, para que está ali naquela zona de disputa, de rebaixamento. O Vasco complicou tudo. E a única salvação do Vasco é tentar uma vitória diante do Grêmio lá, para botar todo mundo em situação de risco de novo na última rodada, onde ele enfrenta o Red Bull Bragantino em casa. Quer dizer, o Corinthians que na rodada passada deixou Vasco, Santos, Inter de Porto Alegre, Internacional, Fortaleza, tudo em situação de risco, com a derrota para o Bahia. O Vasco hoje, ele mesmo se botou na situação de risco e deixou as outras equipes ali, o Santos hoje, ganhando do Fluminense, respira. O Fortaleza tem o Red Bull Bragantino. Quer dizer, o Vasco hoje é a equipe mais ameaçada, aonde poderia estar tranquilo dentro do campeonato. Não tranquilo, mas hoje de cabeça em pé, né? Toda hora muda, né? Aquela coisa, se vencer esse jogo, isso na parte de cima, se vencer esse jogo é acessível e tal. Na bolsa de aposta, todo mundo vai o quê? Grêmio ou seco? Ó, o Piliado está pedindo a palavra, o Pedro está felizão aqui no estúdio. Não, estou tranquilo, fica aí. Está pedindo a palavra lá no Rio de Janeiro, lá na Gávea, com o nosso Rodrigo Viga. Vou passar a bola para ele, então. O Piliado pediu a palavra para falar desse Corinthians, que bateu o Vasco 4x2. Piliado? Boa tarde, Pedrinho. Tem que falar do Corinthians, porque ninguém imaginava essa vitória. A gente falou ontem no programa, todo mundo deu o Vasco como favorito, a torcida do Vasco lotou São Januário, e o Corinthians foi e fez quatro gols. Eu lembro de poucos jogos do Corinthians aí no ano, onde o Corinthians fez quatro gols. Tem o Romero fazendo dois gols. Agora, a situação do Vasco, ela é bizarra, hein? O Vasco tem agora Grêmio fora de casa, e tem o Red Bull Bragantino lutando pela Libertadores em São Januário. Ou seja, é a tabela mais difícil de quem está lutando ali contra o rebaixamento. Lembrando que se o Bahia vencer o São Paulo hoje na Fonte Nova, ele passa o Vasco. E o Bahia é favorito. O São Paulo não ganhou um jogo fora de casa nesse brasileiro. Um. E o Bahia sabe que ele precisa vencer. O Vasco perdeu o jogo que ele tinha que ganhar. O Ramon Dias mostrou ali confiança. Falou que o time vai ter que se superar. Mas a situação do Vasco é bizarra. E com relação ao Corinthians, eu acho que agora o Corinthians está livre da zona do rebaixamento. Eu acho que agora o Corinthians não cai mais para a segunda divisão. Acho que o Corinthians está livre. Mas pergunto isso também para o Mauro César Pereira, para o Vanderlei Nogueira, se eles também acreditam nisso. Porque a gente tem. Bahia vai brigar até o final. Vasco vai brigar até o final. Cruzeiro pode ser que brigue até o final. Eu acho que o Corinthians está livre. Eu acho que o Corinthians com essa vitória se safou. E outra coisa que eu queria perguntar. A Neoquímica Arena sempre foi o ponto forte do Corinthians. Vocês acham que o Corinthians agora está vencendo mais fora de casa por causa da pressão da torcida? Porque o próprio Renato Augusto falou ontem depois do jogo. Ele disse, sempre a gente teve a Arena como ponto forte. Agora a gente está vencendo mais fora de casa do que em casa. Olha, Asmara, eu discordo um pouquinho. Porque o Corinthians não está jogando bem nem dentro, nem fora de casa. Porque senão não estaria nessa situação de aperto. A vitória ontem foi muito importante. Muito importante. Eu acho que escapou mesmo. Mas foi um ano que deixou o coração do torcedor do Corinthians apertadíssimo o tempo todo. O Vasco deve ter passado uma noite péssima. E o Corinthians, claramente a torcida do Corinthians está menos tensa em relação ao que viveu nas últimas horas. Eu concordo de tudo que a gente ouviu nas últimas horas. Acho que daqui a pouco o Pedro Marques vai falar sobre isso. Sobre uma frase do Ramon, do treinador Ramon Dias, treinador do Vasco. Quando ele disse, quando a gente pensa que alguém não pode se levantar, ele se levanta. Foi exatamente o que aconteceu com o Corinthians. Depois daquele atropelamento. E não foi um simples atropelamento. Tomou uma pancada dentro de casa, que passou para a história, que passa para a história. Não definiu a eleição, mas teve peso na eleição. Veja a trombada que o Corinthians tomou horas antes de escolher um novo presidente. Então está salvo. Acho que escapou. Mas se não se ajeitar, o próximo ano será preocupante. Já estou pensando no próximo ano. Escapar, escapou. Mas já tem que pensar. O próximo ano começa daqui a pouquinho. Nós já estamos no contato visual com 2024. É isso que eu penso, Osmar. Agora, Rodrigo Viga, a gente está aqui na frente da sede do Flamengo. Mas antes a gente tem que falar do Corinthians, que está livre do rebaixamento, e do Vasco. Porque a quantidade de rubro negro que já veio aqui falar com a gente, que a torcida está se reunindo aqui, antes do jogo. O Vasco vai cair! O Vasco vai cair! Realmente a situação do Vasco ficou quase impossível. Aquela missão quase impossível. Se safado o rebaixamento. Se o Bahia vencer hoje o São Paulo. Porque os dois jogos do Vasco que faltam são muito difíceis, Viga. Meu caro Pilar, eu sou daqueles que torcem para o fortalecimento do futebol do Rio e de Janeiro. Depois de muito tempo, o futebol do Rio e de Janeiro provavelmente vai ter três na Libertadores da América. Tem o atual campeão da Libertadores. O Botafogo entregou o brasileiro. E está crescendo o futebol do Rio. Então tem Fluminense campeão da Libertadores. O Botafogo não vai entregar também essa vaga na Libertadores. E muito provavelmente o Flamengo. E sou super favorável também à recuperação do Vasco da Gama. Porque eu acho que os times fortes por aqui acendem cada vez mais essa rivalidade entre torcedores do Rio e de Janeiro. Agora, há um ditado que diz que há mares que vem para o bem. Mas acho que também pode ser o contrário. Tem bem que vem para o mal. E que bem foi esse na minha avaliação ontem, Piliado? O gol do Vasco caiu muito cedo. Se fosse um gol mais ao longo do primeiro tempo ou até mesmo do segundo tempo, sem dúvida alguma, o Vasco da Gama seria mais racional e menos passional. O que eu estou querendo dizer com isso? Não vai jogar no embalo da galera. Você tem falado muito bem que às vezes o fator torcida atrapalha. Acaba, de certa forma, mexendo com o psicológico, com o emocional. E acho que isso talvez tenha feito uma influência e uma diferença danada ontem. Porque era um jogo com cara de decisão. Ou seja, ninguém podia perder. Agora, um empate também não seria uma tragédia. Seria um pontinho na conta. Agora, esse pontinho que não veio pode fazer uma diferença danada. Na verdade, eu tenho dito, hein? Acho que a linha de corte esse ano não vai ser 45. Vai ser 46, 47 pontos. A tabela do Vasco é difícil. A tabela do Vasco é complicada. Mas ainda aposto na história, na camisa, no peso do Vasco, para o Vasco permanecer na primeira divisão. Porque esse movimento ioiô, esse sobe e desce do Vasco da Gama, é ruim, é claro, para o Vasco. É ruim para o seu projeto de futebol. E é ruim para o Rio de Janeiro. Já imaginou os três do Rio de Janeiro rivais do Vasco? Flamengo, Flamengo e Botafogo. Flamengo na Libertadores do ano que vem e o Vasco novamente na segunda divisão? Seria muito ruim, viu, pilhado?